Oi gente linda, tudo bem por aí? Eu tô com uma novidade hoje, a Isabela Schella Oi gente! Ela tem um canal também no Youtube, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo O que tem lá no seu canal, Isa? Tem várias dicas, historiagens de maquiagem, vlogs Isso, e hoje eu vou ensinar pra vocês uma trança nesse cabelo maravilhoso É um combo de trança espinha de peixe com a costela de Adão Não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar A primeira repartição, eu vou pegar uma mecha de cabelo na lateral Eu deixei aqui um ou dois dedos na franja E aqui desse outro lado eu faço a mesma coisa Com as duas mechas separadas Ó, tá vendo que eu não peguei uma coisa só aqui em cima Eu puxei uma mecha de um lado e uma mecha do outro E com elas aqui eu vou começar a trança espinha de peixe A espinha de peixe eu pego uma mecha da ponta E vou juntar com a mecha do oposta Peguei uma mecha da ponta e joguei na mecha oposta E assim eu vou cruzando, cruzando, cruzando E vai formando a espinha de peixe A trança espinha de peixe tem o tutorial aqui no canal Eu vou colocar aqui em cima, ó, pra vocês Mas não é pra ir ver agora não Espera aí um pouquinho só Termina de assistir esse vídeo e aí você vai buscar lá, tá bom? Nossa trança tá quase pronta Você já pode ir puxando as mechas laterais aqui Pra deixar ela mais larga, mais fofa Eu fiz a trança até o final Você faz na altura que você preferir Eu gosto que fique bem grandona e bem larga Nós vamos usar um passador Você pode deixar os fios soltos E pegar outra mecha lá da frente E com o passador trazer essa mecha por dentro dessa espinha de peixe que nós fizemos Você faz a mesma coisa do outro lado Deixa ou franjinha, se a pessoa tiver franja Ou umas mechinhas E traz a mechinha onde eu vou passar com o passador no mesmo buraquinho da outra Vou pegar outra mecha fininha E um ou dois dedos mais abaixo Eu vou passar novamente Já vou pegar a do outro lado também Eu deixo aqui um ou dois dedos E já passo as duas mechas No passador E do passador dentro da espinha de peixe De novo, uma mechinha de cada lado Um ou dois dedos abaixo da anterior Coloco aqui o passador E trago por dentro da espinha de peixe Se você for levantar a trança aqui Para ajeitar as mechas Não pode levantar muito Porque senão você acaba tirando do lugar Então você tem que puxar as mechinhas Prende tudo Você pode prender tudo junto com a espinha de peixe Um pontinho de luz Você pode colocar Só aqui para cobrir o elástico Ou se você preferir Por toda a trança E esse é o nosso combo de trança Costela de Adão com espinha de peixe Gente, espero muito que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Não se esqueça lá de se inscrever No canal da Isabela Obrigada E até a próxima Beijão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí